Falando em saúde, um casal dá dicas de alimentação sem a proteína animal. É, que você pode fazer na sua casa. Presta atenção. A Isadora e o Nathaniel são namorados. Quando começaram o relacionamento, o Nathan era vegetariano há três anos. Terminou influenciando a Isadora. Agora os dois não comem carne animal. É, eu, né, comecei buscando uma alimentação mais saudável e mais eficaz, assim, pra minha vida, pro meu estilo de vida, né, pelo que eu me propus a viver. É, no meu caso também já tenho tentado reduzir há um bom tempo. Acho que foi muito instintivo. O Nathan também investiu na comida sem carne animal por questões políticas. Segue o conceito do veganismo popular. O veganismo popular, ele é uma corrente do veganismo, onde ele pensa a soberania alimentar da classe trabalhadora, né. Então, o veganismo, não se trata só sobre um veganismo barato, mas o mote é buscar uma alimentação que seja mais em conta pra classe trabalhadora, sabe. Foi cozinhando para eles e para os amigos que viram uma possibilidade de abrir um negócio de comida vegana sem carne animal há cerca de um mês. A Alecrim é uma proposta de panificação vegetariana, em que começou, acho que há um mês e pouco, dois meses. E foi bem a partir disso, a gente já fazia comida pra nós mesmos e pra amigos, pra família. A gente produz desde pizzas, salgados, pães. E aí a gente tem a proposta de fazer uma comida, um salgado, que seja aquele salgado da tia mesmo, do centro, daquele tio que vem nas bicicletas. E a gente trabalha nessa linha de produzir salgados com sabores regionais. Este prato aqui mostra bem como a comida vegana pode ser variada, prática e gostosa. O bom e velho arroz, vagem e repolho roxo refogados, purê de batatas, farofa com banana e esta carne de soja, que juntamente com cenoura ralada e pimentões, vai se transformar em nuggets, como a proteína principal do prato. Então aqui a gente está preparando um nugget vegano, ele é preparado com a soja branca e alguns temperos secos, como páprica, colorau. E aí a gente rala um pouco de cenoura dentro da mistura da soja, da soja escaldada já e sequinha. A gente joga um pouco de cenoura ralada, cenoura naquela parte do ralador que é um pouco maior, pra dar um pouco de textura e crocância no nugget. E então a gente refoga um pouco de cebola, de alho e mistura, e joga nessa mistura com um pouco a mais de farinha de trigo, que é pra dar a consistência do nugget, né? E depois de feito, toda essa mistura, pode ser feito com as mãos mesmo ou com a ajuda de uma colher, você faz o capitão, o famoso capitão, que toda vovó faz, amassou e aqui está feito o nugget. Pela variedade dos ingredientes nesta refeição, pode-se perceber que dá pra utilizar muitos alimentos e ter as propriedades da proteína encontrada na carne. A proteína de soja é super em conta e também super versátil. Dá pra colocar numa torta, dá pra colocar, fazer também como se fosse um bife. O grão de bico também tem diversas modalidades, fazer um estrogonofe de grão de bico. Os veganos têm como meta o combate à exploração animal. Além da comida, eles não compram roupas feitas a partir de peles ou coros. E também não compram cosméticos de empresas reconhecidamente que fazem testes em animais, além de frequentarem zoológicos e circos que usam animais. Isadora, como é que você se sente sendo uma vegana? Bom, tanto eu quanto o Natal estamos no processo para o veganismo, então isso quer dizer que a gente tenta progressivamente adaptar o nosso estilo de vida a isso. E, claro, para a nossa consciência é uma sensação muito boa saber que a gente não contribui para esse tipo de maltrato animal e que também estamos, em alguma medida, divulgando um modo de vida que é mais econômico, que é mais viável e mais sustentável para o planeta. A consciência é muito limpa, assim, eu acho que eu não tenho mais o que acrescentar na fala, né? É nesse rumo mesmo, assim. Eu quero para os outros aquilo que eu acho que é necessário, sabe? Eu acho que uma mudança, uma reeducação alimentar no século XXI é muito necessária, assim, pelo fim da exploração animal mesmo, por uma soberania alimentar e tal. Não, 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 não.